No vídeo de hoje nós vamos no Desafio do Trigo na Carol! A gente fez o desafio, tá aqui em cima, no link aqui de cima, o Felipe e as irmãs dele, meu sogro... A tia Carol e a tia Pitty. É, meu sogro que decidiu quem que era o quê. Hoje nós estamos aqui com um belo consenso, a TT também vai ajudar. A gente escolhe quem é o desafio do casal aqui. Quem mandou pra mim foi a minha mãe, ela me mandou áudios aqui que eu ainda não ouvi. Tá aqui, nós vamos ouvir, eu ouvi o primeiro pra ver se ela tinha entendido o que eu pedi. Eu sei que o primeiro já sou eu que vou tomar, mas os outros eu não faço a mínima ideia do que seja pra ficar bem surpreso aí pra gente se divertir aí como foi no outro, fechado? Fechado. E como que a gente faz assim? A Tereza que empurra. Mas tem coisa que ela não sabe, amor. A gente avisa. Tá, então vamos lá, valendo. E vamos fazer assim, se eu souber que sou eu, eu já vou também, tá bom? 3, 2, 1... Quem é o mais ciumento? Quem é o mais ciumento? Quem consegue lembrar o que vestia no dia em que vocês se conheceram? Quem é o mais organizado? Quem tem uma música que marcou o relacionamento do casal? Quem planeja as despesas da casa, da família? Quem sabe o primeiro filme que assistiram juntos? Qual o primeiro restaurante que jantaram juntos? Quem é o mais trabalhador? Quem sabe qual foi a primeira viagem do casal? Quem sabe qual foi o primeiro presente que um ganhou do outro? Quem é o mais responsável? Quem começou a fazer algo por causa da influência do outro? Quem já sonhou com o outro? Quem está sobrecarregado com as tarefas domésticas? Quem já fez sacrifícios pelo outro? Quem é o mais divertido? Eu! Eu! Pera, pera, pera! Eu que bato! Eu que bato! Eu que bato, mamãe! Eu deixei um pouco envergonhado! Dá apoio ao outro no seu crescimento pessoal, profissional e financeiro! Sente saudades da vida de solteiro! Não, Tereza! Não, Tereza! Faz mais perguntas aí, Tete! Quem é o que mais fala para o outro ficar cuidando da gente? A mamãe que fala! Quem é o mais brincalhão? Eu! Ah, os dois? Não! É que o mamãe... Quem é o melhor cozinheiro? Eu! Ah! Ah, ué! Cozinha! É verdade! Nossa, eu estou fazendo o pezinho da Helena! Quem é o mais burro? Eu não sou! Eu sou tão inteligente que eu não deixo nem grudar! Quem? Você já pôs roupa contrária e só viu quando chegou em casa? O papai pôs roupa minha e foi trabalhar! Não, roupa ao contrário! Eu também, faz direto! Camiseta! Você já fez um penteado e fez outro? É, você! Eu ia fazer um penteado e mais pezinho! Olha assim, tem... Um beijo de verdade! Beijo de Paris! Tá bom, né? Tá bom! Amor, sabe o que? Sabe o que esse jogo é legal? Que isso é um sinal de como você vai ficar quando ficar velho! Então não ficar apaixonado do mesmo jeito! Porque tá lindo, velho! Gente, que gracinha! É, você já pintou um cabelo... Ela já pintou um cabelo! Você já pintou um cabelo! Quem é o mais inteligente? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, vamos bater aí um milhão de inscritos! Se você já caiu em uma dessas perguntas, deixe aqui no link! O quê? Se eles já fizeram isso? Ah, comenta aqui! Ah, tá! Valeu, pessoal! Se liga aqui que tá tendo vídeo quase todos os dias no canal, hein? Eu sou o Sérgio Portugal, esse é o meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Vooo! Tchau, 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 tchau! Não, não joga não, não joga não! Não joga não, não joga não! Bota lá! Não joga! Legenda Adriana Zanotto